O Jornal Itaguaçê está aqui na liderança do PT e eu estou aqui com o deputado federal Bom Gás e Bom Gás está aqui fazendo aquela grande luta para ajudar o governo Lula. Bom Gás, você que está aí, nós agora está completando três meses de governo Lula, qual é a sua avaliação com tudo que o Lula está fazendo, tanto na diplomacia, na questão da fome, na questão da geração de emprego, criando casa, como é a sua avaliação? Eu quero te saudar, parabéns à pesadal, a todos que acompanham o programa, dizer que o Brasil está respirando novos ares, o Brasil estava sendo destruído. A simbologia que eu coloco é que nós estávamos indo numa ribanceira baixa, nós estávamos para nos toporar, bombas armadas de todos os lados, e nós conseguimos evitar esta bomba, este desastre armado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, esta é a grande luta. Só que agora, enquanto nós conseguimos evitar essa destruição, nós precisamos reconstruir. E a reconstrução, ela é com políticas públicas internas, e por isso todas aquelas que você já citou, salário mínimo assim da deflação, dinheiro do SUS, vacinação, minha casa, minha vida, um conjunto de problemas, que é reconstruir. Por isso o problema, união e reconstrução. E ao mesmo tempo, nós precisamos começar a fazer uma reforma sanitária, para que no consumo as pessoas paguem menos, para que o povo possa comprar melhor a sua picanha, a sua carne, e os seus alimentos, porque a filosofia da picanha é mais barata agora, mas que o povo possa ter comida, feijão, arroz, se alimentar bem, e que a gente possa acabar com esses juros altos. Porque os juros altos é que destroem a nossa economia. E essa é a nossa luta. O povo vem combatendo esses juros, mas vem combatendo, por que nós precisamos combater? Mas ninguém vai conseguir investir se o juro está alto. Se o juro está alto, é bom para quem? Para quem é atrito, para quem tem dinheiro, para o banqueiro, para o cara que é rentista. Esses ganham dinheiro, ganham muito dinheiro. Agora, se eu quero investir em produção, tem que ter o juro baixo. E essa é a nossa luta agora. Fazer a reforma tributária, e lutar para que o juro esteja mais baixo, para que possa ter investimento. Para o Brasil voltar a se reindustrializar, a gerar emprego, a ter condições melhores. Isso que nós temos no nosso ponto. Bom, é outra coisa boa também que Lula tem feito, viajado bastante. Lula é um cara da boa vizinhança. É um diplomata de mão cheia. Agora mesmo vai para a China, vai combater a questão das guerras, o concordo e outras coisas mais. E nós temos que acabar com essas guerras mundial e trazer a paz para o mundo. Porque no Brasil, hoje nós já sorri, hoje nós já temos uma unificação, hoje já dá para dizer que nós temos um governo no Brasil. Nós precisamos trabalhar a união, a paz, porque atrás da guerra sempre tem interesses da indústria pélvica. Isso traz um prejuízo direto para nossas economias, os combustíveis que nós dependemos, que ficaram mais caros, os insumos que ficaram mais caros. Sem contar que os bolsonaristas extinguíram as nossas próprias fábricas de fertilizantes que nós temos que retomar no Brasil. Então, o Lula tem esse significado dessa liderança internacional. Eu diria hoje que no mundo tem dois grandes líderes, da democracia da esquerda, que é o Papa Francisco. Hoje nasce o Lula da Silva. Hoje nasce o Lula da Silva. São duas lideranças extremamente de paz, de democracia, de coração, de alma generosa, tendo desenvolvimento com sustentabilidade. Então, a eleição do Lula, ela abriu um horizonte de uma possibilidade da democracia contra o fascismo. Só que isso não está ainda realizado por completo. Então, por isso nós temos que investir em muita conscientização, os programas de vocês nas redes de divulgação que vocês estão fazendo na imprensa livre. Todo esse debate tem que ser feito, porque o bolsonarismo, com suas ideias fascistas, destruidoras, é o que nós vimos no dia 8 de janeiro. E eles vêm aí fazendo instruições. Então, nós vamos ter que ir reconstruir. Essa é a grande mensagem. Bom, Gás, eu só te garanto uma coisa. Eu te tenho um grande respeito e ainda te considero como líder. Para você, deputado, que o senhor continua ainda sendo um cara que é uma liderança e o jornal Taguacê agradece muito. Eu te agradeço, parabenizo. E nós vamos reconstruir esse nosso querido Brasil com o Luiz Lácio do Brasil. Grande abraço.